Vermelho, branco e sangue azul. É o novo filme de romance do Prime Video. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo que eu achei desse filme. Quando sua mãe foi presidente dos Estados Unidos, Alex Claremont, Taylor Pérez, se tornou o novo queridinho da mídia. Bonito, ouça, é bonita, carismático e com personalidade forte. Alex tem tudo para seguir os passos do seu pai e seguir na carreira política, como ele tanto deseja. A família é convidada, então, para participar de um evento real, o casamento do príncipe britânico Philip. Alex tem que lidar com seu primeiro problema diplomático, lidar com Harry, Nicholas Galizzini, nosso queridinho príncipe da Cinderela e o protagonista de continência no amor que ganhou no coração. Aqui ele interpreta o irmão mais novo de Philip, o príncipe mais adorado e que ele é comparado o tempo todo. Aqui já vemos que em Harry tem, sim, muito peso, né, muita cobrança. E, em primeiro momento, ele não se dá bem com Alex. O encontro dos dois é pior do que o planejado. No casamento tem uma confusão, destrói o bolo, sai em toda a mídia. E em todo o jornal do mundo inteiro está estampado a cara do Harry e do Alex, caído no meio do bolo. Insinuando que tem uma briga séria entre os dois, filho do presidente e o príncipe britânico. Então, aí, envolve uma questão diplomática e eles têm que fazer as pazes ali nas câmeras para não ter mais problemas. Nem para a campanha da mãe dele, que está tentando ser realeita, e nem para a coroa, que ela não pode ter esse tipo de briga. Então, aí, que eles passam o final de semana inteiro fingindo ser amigos. E não demora para que essa relação passe para uma coisa muito mais do que amigos. O filme é baseado no romance hormônio de Case McEaston. Mesmo que caindo em vários clichês românticos, o fato de mostrar uma relação amorosa entre dois rapazes e também mostrando as circunstâncias sociais, né, a diferença sociais de ambos, que um é príncipe da Inglaterra e outro é filho da presidente dos Estados Unidos, torna um filme com um conteúdo diferente. Mesmo que tenha um conteúdo de contos de fadas. Os dois atores principais fazem um casal muito fofo. Então, você fica torcendo ali para aquela união logo. Então, assim, a química entre os dois funcionou muito bem. Até nas trocas de mensagem, aquela conexão ali crescendo. Espero latente para você responder, sabe? E o filme traz isso quando, por exemplo, um está na Inglaterra e o outro está nos Estados Unidos. Eles conversam entre si por troca de mensagem, né? E na cena mostra ali como se ele estivesse ali na praça, do lado deles, ele estivesse na cama, ele estivesse caminhando um com o outro. De tão entregue que eles estão ali naquela conectividade. Então, quando eles se encontram pessoalmente, essa união que a gente já estava esperando, já estava crescendo, a gente sente que finalmente aconteceu, sabe? O primeiro beijo entre eles. Tem um peso muito importante, né? Social. Em como o filho da presidente e o príncipe, eles não podem se assumir. Não podem assumir esse romance. Então, fica na escondida. Então, eles carregam esse peso também. De tão se conhecendo, tão gostando um do outro. Querem ter mais, né? Querem ter algo a mais. Mas as pressões sociais impostas por eles e pela família, pela sociedade, por todos, é tão difícil. Até que, né, eles são expostos àquelas mensagens que eles haviam trocado, aqueles flertes todos. São expostos pela mídia e pelo mundo inteiro. Então, eles são obrigados ali, numa situação, de assumir. Mesmo que eles não queriam assumir ali naquele momento. Queria ir aos poucos, não prejudicar a campanha da mãe, não prejudicar a família britânica. Então, esses conteúdos vazados pela mídia, é uma coisa, assim, muito perigosa, né? É uma coisa que acaba invadindo a privacidade. Isso acontece muito, também, na vida real. Quantos, né, atores, ah, não queria expor a gravidez, não queria, famosos, não queria expor uma relação. Mas paparazzi tá aí, mídia tá aí. Se é uma manchete, se pode virar uma notícia, tá sendo vendido. Até que ponto vai a mídia ali, só por uma manchete, sabe? Aqui, o drama da auto-aceitação, né? Que o príncipe é gay e o Alex é bi, não carrega esse peso de auto-aceitação, de quem eles são, né? De quem eles estão se gostando. A relação entre eles acontece muito natural. O peso aqui é realmente desse viés social. Essa responsabilidade social que carregam nas costas. A escolha aqui dos personagens foi leve, divertido. E aqui nós temos também a Uma Truman, como a presidente dos Estados Unidos. E, a princípio, a gente vê uma mãe, assim, mais fechada. A gente acha até que ela não vai aceitar o filho, né, se relacionar com um homem. Mas o filme conseguiu inverter, né, essa primeira impressão e mostrar uma personagem que tem acolhimento. Deixa ali sua carreira de lado por um instante e fala, filho, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Me conte o que você tá sentindo por esse rapaz? Ela traz essa humanização. O tempo todo ela só tava pensando na carreira, 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 na campanha dela, não se reeleita. E quando o filho se assume pra ela, ela tem esse momento de, tá, calma, calma. Filho, como você está? Se mostrando ali realmente uma mãe, pra todas as horas. É uma produção que desloca o peso da sexualidade, embora ela tenha, mas de momentos sutis, de formas sutis, né? Ela deixa várias insinuações ali, beirando alguns simbolismos muito legais. Por exemplo, eles, né, tão lá no vamos ver, vamos ver, vou tirar a roupa, vai passando a mão assim, e corta a cena e passa pelo monumento, pelo monumento, assim, né, de forma fálica. Então, é muito interessante, essas simbologias, esses cortes. A montagem foi muito bem elaborada, as cenas foram muito bem pensadas. Talvez pensando mais pela classificação do filme, pra atingir mais faixas etárias, mas também achei muito inteligente como eles fizeram isso, né? Pra você conseguir carregar aquela tensão, mostrar aquela cena ali, mostrar o que, né, tava acontecendo ali naquele quarto, não precisa mostrar necessariamente o que está acontecendo. É sim um filme apaixonante, personagens bem construídos, nas suas igualdades e nas suas diferenças. A química entre os personagens principais é indiscutível, você fica torcendo ali por eles o tempo todo. Vale muito a pena assistir. Dê essa chance aí para o filme, tá bom? Pra vermelho, branco e azul, eu dou nota 8. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que você achou, se você assistiu o filme, se você ficou interessado em assistir, tá bom? Já deixe chuva de likes. Se inscreva aqui no canal, pra você receber mais vídeos como esse. Olha aí, ó, os vídeos que tá passando na tela, pra vocês assistirem, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.